30 segundos para a batalha Isso garoto! Na f... Pronto! Tem que vazar, tem que vazar, tem que vazar Agora eu vou Estou entrando cara, o Martin anda a passo de... ... ... ... ... ... ... ... Vai da medusa, bicho! Porra, pê só pê Oh, tem mano pra nada, só pra ajudar Vou sair Um azar de novo Tô chegando ao resgate Deveu Oh, não, olha aí o placar aí, ó Leva tudo, leva tudo Chega Boa 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 Boa